Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário no presídio de Tauflatone. Trata-se de uma parceria entre a Defensoria Pública e o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. O Fantone Pesso vai contar detalhes desse caso. Achei curioso, viu, Fantone? Casamento comunitário no presídio. Colocar a turma aí com a vida em dia, né? É, de comércio, é importante porque isso, para você que é um amante do direito, isso também, de acordo com a Defensora Pública Nayara, ela informa que isso é o cumprimento também de um dispositivo da lei de dar dignidade, da oportunidade, oficializar a união estável ou o relacionamento entre pessoas e não é por conta da privação de liberdade temporária, né? Aquela privação de liberdade temporária das pessoas, que elas vão deixar de contrair o matrimônio. Então, essa é uma parceria da Defensoria Pública de Minas Gerais, mais o sistema, o Departamento Penitenciário do Estado, mais a penitenciária, que é a penitenciária de Tauflatone, é a próxima a receber essa cerimônia, que acontece prevista em princípio para o próximo dia 2 de maio, e mais o cartório de registro cível das pessoas naturais do município de Tauflatone. Então, todos esses órgãos se unem. Como que as pessoas podem participar? Evidentemente, a cerimônia é prevista no dia 2 de maio, o evento será realizado no presídio, com presença dos noivos, convidados, familiares, olha, precisa ver, Nicomé, vai ter, além dos noivos, convidados, familiares, poderão participar também, autoridades. Serão disponibilizadas 30 vagas. A Defensoria e a direção do presídio, vou identificar as pessoas que querem participar. As inscrições, presta bem atenção, Nicomédias, as inscrições podem ser feitas na Defensoria Pública em Tauflatone, na Avenida Júlio Rodrigues, número 920, tem aí o folder, né? Até lê no folder aí, no folder, Avenida Júlio Rodrigues, 920, no bairro Marajoara. Informações podem ser obtidas, está no rodapé aí, conhecido também como a parte de baixo da imagem. Código de área 3335219051, ou pelo WhatsApp, né? O aplicativo de mensagem, 31983080240, na Defensoria Pública. Aí as pessoas podem conseguir a informação. E isso, a Nayara Soares Guerra, Mozart, que é a Defensoria Pública, juntamente com o Pedro Henrique Fernandes, que são os dois que estão na coordenação desse evento, diz que isso é uma regra que está prevista em lei para dar dignidade a essas pessoas. E nós vamos acompanhar. Quem sabe, Nicomédias, a gente não vai lá participar dessa cerimônia também, né? Ser convidado e registrar esse momento. Já pensou? Ué, Fantônio, estamos pedindo casamento? Não, você acabou de falar, Fantônio. Quem sabe a gente vai lá participar? Quem vai lá para registrar, Nicomédias, é isso. Ah, entendi. Mas, Fantônio, vai ser um partidão, rapaz. Ô, Fantônio, eu quero que você repita para mim o nome do aplicativo de mensagem. Você usou uma pronúncia bonita aí, como é o nome do aplicativo de mensagem? WhatsApp. WhatsApp. Ele é culto. WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp é uma gíria, né? É estadunidense. Significa qual é? Qual é? WhatsApp. WhatsApp. Está pegando aí. Valeu, Fantônio. Brincadeiras à parte, meu irmão. Um beijo. Parabéns à turma pela iniciativa aí desse projeto maravilhoso. Eu tenho liberdade para brincar com esse fenômeno aqui, né? Nós estamos na terça de carnaval, né? Só fala de notícia ruim. Quando vem uma coisa boa, ele tem que dar uma soltada aqui. Fantônio, velho. É demais.